Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Como é que tá o tempo aí, a família, tá bem? Não sei se vocês lembram, olha só, esse aqui é um cortador de verdura que eu gosto bastante, e eu cortando verdurinhas pra em mim, ele quebrou, então pra eu utilizar esse aqui, eu vou ver se eu consigo essa peça daqui, mas enquanto isso não tem como utilizar, né gente, só depois que consertar mesmo. Aí eu acabei comprando um, e já chegou, aqui está, então, ó, ele está novinho em folha, ó, ó, que legal, a parte que quebrou do meu foi esse aqui, ó, é top, gente, quem tem, quem pode ter uma ferramenta dessa em casa, não é muito barato, mas facilita muito, economiza um tempo, energia nem tanto, mas é bom, né, musculação, musculação, mas facilita muito, economiza muito tempo. Então, eu vou montar, e depois que eu montar, vou começar a usar aqui pra vocês, vou fazer a inauguração dele. A marca aí, ó, eu gosto dessa marca, porque ela dura mais tempo. Não tem problema divulgar a marca, né gente? Bora divulgar? Bora, não tem problema. Hoje a boa tem que ser divulgada, não é não? Então, vamos lá. Vamos lá, vamos montar aqui. Acabou, não tem mais nada, né? Tá lá direito, não tem nada. Então, vamos lá, né? Isso aqui são os pés, são três pezinhos. Esses pés, eles encaixam aqui, deixa eu lembrar como é que é, assim. Encaixa aqui, ó, são três pezinhos, não encaixam três, encaixam de cada lado. Vou pegar os parafusinhos agora, que pra encaixar. Tá um pouco escuro, né gente? Mas que eu não consigo ver. Os parafusinhos aqui, ó. Aí é só, fácil, fácil de montar, ó. Vou chegar aqui, encaixa o parafusinho, deixa eu encaixar direito, senão não funciona. Deixa eu apertar aqui um pouco. Esse foi, pronto, né? Enroscou aqui, aperta, né? Ele vai ficar sambando, depois ele pega uma chavinha aqui e aperta. Aí vai encaixar os outros agora também, ó. Um por um. Ó, encaixa. Três perninhas, três parafusinhos desse aqui. Três porquinhas dessas. Tá dando mais aqui, né? Aí, foi. Vou botar o outro lado aqui. Aí. Esse, precisa encaixar melhor. Deixa eu pegar uma chave pra apertar, senão não vai funcionar. Pronto, peguei o alicate. Aí, eu vou apertar os três parafusos. Esse e esse, sempre esse. Tá bem. Pra não ficar sambando. E a gente pode sambar, mas nossas ferramentas não. Bem apertadinho, firme e forte. Vou apertar os outros agora aqui. O outro eu não vou jogar fora, porque vai servir de peça de reposição pra esse. Então, vamos manter, né? Talvez, a gente precisa, digamos que um parafuso desse aqui quebre. Aí, o outro já serve pra repor. Pronto. Pernocas, pernocas. Firmes e fortes. Tá vendo? Ó. Agora sim. Agora sim, ó. Ó. Pra que ele serve? Cortar a verdura. Mas não tá pronto ainda não. Ainda falta, ó. Os pezinhos. Ainda faltam os pezinhos. Tem esses dois aqui. Que é pra cá, pra cima. Pra quando lavar, não entra água. Não fui. Agora o outro. Foi. Agora, os três de baixo. Que é pra ficar macinho e não escorregar na hora de cortar os alimentos. Pronto. Agora eu vou lavar e começar a utilizar. Então, gente. Ele é um cortador de legumes? Sim. É. Mas eu posso usar ele pra outra coisa? Claro. Pra quê? Por exemplo. Eu colhi ontem, quem viu o vídeo. Eu colhi muitos cajus. E eu estou fazendo vinho de caju. Ah. Vinho de caju. Ah. Isso presta? Não só presta. Como é delicioso. Você não tem ideia. Esse aqui. Um litro. Olha só. Olha a cor disso aqui. Caju. Só suco de caju. Só suco de caju. O vinho de caju. Ele ainda não está pronto. Ainda tem umas impurezas aqui. Que precisam ser removidas. Tanto aqui como no fundo. Mas eu já experimentei. Ele é um probiótico. Quem conhece ele probiótico sabe o que eu estou falando. Então, ele tem aqui, ó. Ele é alcoólico. Não é alcoólico cachaça, não. Mas ele tem um teorzinho de álcool. Isso é ótimo pro organismo. Ótimo pra saúde. São probióticos. Assim como o leite tem probióticos. Fermentados de frutas também tem. Então, é um fermentado de fruta. A gente chama de vinho. Porque é o mesmo processo da fabricação do vinho. Tem que amassar a fruta. Deixar a fruta fermentar. Depois coar a fruta. E deixar ele descansar. Já assim. Não está pronto. Eu coei ontem. Mas já assim. Eu até engasguei. É muito gostoso. Saborosíssimo. Dona Amy me chamou. Peraí. Mamãe. Mamãe. Que mamãe. Peraí. Então, gente. Não é alcoólico ao ponto de você ficar embriagado. A não ser que você tome a garrafa toda. Mas também você vai ter uma dor de barriga. Vai ter um desarranjo intestinal daquele. Se você quiser limpar o intestino de uma vez. Vai que está a dica. Mas esse aqui. Ele vai ainda estar saindo a gasificação. E ele vai ficar pronto mesmo para tomar. Só depois de 30 dias. Mas quanto mais velho. É igual o vinho. Quanto mais velho ficar. Mais gostoso fica. Então. Tomar antecipadamente não. Não é? Então, eu vou fazer agora o próximo. Eu vou utilizar o meu cortador de legumes. Eu estou cansada de ontem. Esses cajus. Vou ter que tirar a castanha. E teria que espremer todo na mão. Mas eu não vou espremer na mão não. Vou fazer aqui. Nessa ferramenta. Tá bom? Vou mostrar para vocês. Olha, gente. Já tem muito caju. Tá vendo? Essa quantidade de caju aqui é suficiente para esse 1 litro que tem aqui. Só esse caju. Já estão lavados. Agora eu vou tirar a castanha e vou começar a espremer. Tá certo? Tchau. 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 E aí, eu vou cortando, vou cortando aqui, vou espremendo. Espremei, ele chega a cortar, mas não quero cortar não, quero só espremer o líquido. Aí, eu posso ir pegando esse bagacinho, junto com o sumo, vou fazer isso com todo o caju, daqui a pouco eu mostro para vocês, tá bom? Lembrando que eu estou colocando essa vasilha aqui de vidro esterilizada, que é para fazer o processo da fermentação. Pronto, já espremi o caju, funcionou super bem, já posso dar minha avaliação na empresa que eu comprei. Já, aqui ó, castanha separada, essa castanha aqui eu vou colocar para secar, para a gente recorrer ela. Focionando super bem, como eu disse. Uma máquina dessa, né? Uma ferramenta dessa, funcionou super bem, como eu disse, eu vou dar uma boa avaliação para o empreendedor. Então, de novo, castanhas separadas e caju já espremido. Vai beber, deixa eu atender bebê de novo. Bebê atendido aqui amanhã, assim, de parar para fazer as coisas, para atender bebê. Então, como eu estava dizendo, o caju já está todo amassadinho. Se fosse para amassar isso aqui na mão, ia levar muito tempo e cansa muito, porque o caju é um pouco fibroso. Então, o que eu fiz? Usei minha máquina, minha ferramenta, para amassar o caju. Então, já está aqui amassado. Se vocês percebem, olha, o suco do caju. O que eu vou fazer aqui? Eu vou acrescentar aproximadamente, aí, 300 ml, ml não, 300 gramas de açúcar. Se o caju tiver muito doce, talvez não precise. Olha, está aqui, 300 gramas. Eu quero que o meu vinho de caju seja um vinho doce. O caju daqui está um pouquinho sem açúcar, sem doce. Aí, eu vou colocar aqui. O bichinho da fermentação, o que ele vai fazer? Ele vai consumir, ele vai se alimentar desse açúcar. Então, enquanto o caju aqui está fermentando, eu vou misturar bem. Bem lavadinho, garfo, tudo serilizado, bonitinho. Porque não pode estar nada sujo, tem que estar serilizado. Eu poderia estar usando uma outra ferramenta, invés de um garfo. Mas, está limpinho. Eu vou misturar bem aqui esse açúcar. Vou colocar a tampa da vasilha. Só que eu não vou fechar apertado, não. Está apertado, não pode. Por que que não pode? Porque a fermentação aqui vai criar um gás. E esse gás precisa sair. Eu não quero fazer refrigerante. Eu quero fazer um vinho. E vinho não tem gás. Então, o que eu vou deixar? Vou deixar ele fermentando aqui. Então, ele vai começar a fermentar, criar as bolinhas. E, aproximadamente, 4 ou 5 dias, ele vai separar esse bagaço do líquido. O bagaço vai vir para cima e o líquido para baixo. Ele já está fazendo isso. Olha, já tem o bagaço em cima. Como eu posso resolver esse problema para não dar bolor? Posso pegar um pezinho e colocar aqui. Vou pegar um pezinho que eu estava usando nele antes. Para colocar aí. De volta. Deixa eu pegar o pezinho para mostrar para vocês. E pronto, né? Como o bagaço, ele está subindo já, o líquido ficando embaixo. Se eu deixar esse bagaço aqui o tempo que eu quero deixar, ele vai embolorar. Então, não vai ficar legal, não. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar esse bagaço para baixo. E... Deixar que o líquido predomine. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma tampinha de plástico. Com qualquer tampinha que tenha aí, que esteja limpinha, esterilizada. De preferência com álcool 70. Vou colocar aqui dentro. Vou bagar assim, com tudo para cima. Vou tirar de novo e colocar, porque não pode ficar bagaço em cima. Porque ele embolora. Não pode ficar muito, né? Aí, o que eu vou fazer? Está vendo? Esse pezinho aqui. Quando eu fechar ali, ele vai botar o líquido para cima. É assim que tem que ficar. O líquido vai separar de qualquer jeito. Com a fermentação, vai ficar bagaço em cima e o líquido embaixo. Mas eu não posso deixar só bagaço embaixo. Senão, ele vai embolorar e vai estragar. Aí, eu peguei uma outra coisa. Vocês podem utilizar o que vocês quiserem. Uma vasilhinha de... Que era da minha filha. Que eu, na verdade, eu comprei e nem usei. Vou colocar assim e vou pressionar com a tampa para ele descer. Porque, como essa tampa também, ela é leve, ó. Deixa eu botar aqui mais rápido para vocês verem. Como essa tampa aqui é leve, ela vai... O bagaço vai suspender a tampa. Eu não quero que isso aconteça. Aí, eu vou pressionar aqui. Vou fechar levemente, mas não vou apertar. Como eu disse, o gás tem que sair. Deixa eu centralizar bem esse troço aqui. Senão, vai perder todo o trabalho. Tem que ser bem de levinho. Lembrando, ó. Ó. Fogado. Não deixei. Porque, senão, se o gás... Ele se concentrar aqui dentro... O que é que vai acontecer? Ele vai estourar a garrafa com tudo. Vai ser uma cajuzada e tanto. Vai estourar com tudo. A gente não quer que ele esture. Ele quer que permaneça aqui. Quatro a cinco dias ele mistura. Você percebeu? Se o seu ambiente estiver quente... Se o ambiente for quente como aqui em casa é... Quatro dias você pode coar. Então, você vai separar esse líquido do bagaço. Vai coar, apertar bastante. Primeiro, bastante. Porque mesmo depois da fermentação, ele fica com muito suco. Pra não perder nada. Coisas que valem ouro. A gente não pode perder. Né? Aí, coa. Depois, se você coar com uma peneirinha limpa... Você pode passar num coador desse... Sabe aquele coadorzinho de café que vende? Branquinho, assim, limpinho? Esse aqui é específico pra isso. Você coa o líquido sem o bagaço nesse coador. Já direto pra uma garrafa esterilizada. E aqui continua o processo de fermentação e a liberação do gás. Tanto é que eu já mostrei aqui. Vou mostrar de novo. Não sei se vocês conseguem ver. Ainda tem umas coisinhas aqui. Umas borrinhas. Aproximadamente aí, uma semana, eu posso coar isso aqui novamente. Porque quanto mais puro ele estiver, melhor. Mas ele pra ser utilizado. Uns 30 dias, com certeza saiu o gás todo se ele ficar assim, ó. Que a mesma coisa que tá aqui, tá aqui. Tem gente que tem um processo profissional. De tirar o gás, de colocar ali uma mangueirinha pra sair na água. Eu fiz isso no início. Mas eu achei esse jeito aqui mais fácil. Então, eu deixo aqui facinho, ó. O abertinho assim. Aí o gás sai. Ontem eu tampei, esqueci. Eu tampei isso aqui, esqueci. Vou mostrar pra uma amiga. E a tampa voou longe. Ainda bem que tá refogada. Só fez voar. Mas, se tiver bem fedada de rosca aqui, a garrafa estoura. Não aguenta não. Tá bom, gente? Aí, quando eu tiver, quando eu já tiver aí, no processo de coagem. Olha a diferença da cor. Esse é o suco de caju. Sem fermentar. E esse é fermentado. Olha a cor desse vinho de caju. Top das galáxias. Então, se você gosta de vinho, gosta de fermentados. É uma delícia. É tanto delícia, que chegou uma visita aqui em casa, uma semana atrás, não ficou nada. Então, eu vou fazer de novo. Mas esse não, porque tem uma porcentagem maior de álcool. Só, quando eu tiver, um pouco mais... Um pouco maior. Né, gente? Então, tá bom. Embebedar com isso aqui? Não vou, não. Sabe aquele golinho que eu tomei? Embebedo, não, gente. Vou, é, soltou o intestino até umas horas. Minha imunidade fica forte. Só se eu comer esse aqui todo, dois, três desse aqui, ó. Aí, eu vou embebedar, com certeza. Não vou só embebedar, não. Vou passar mal também. Tá bom, gente? Sim, meu amor. Elefante. É, um elefante, mãe. Que lindo. Mãe já vai ver o elefante com você, tá bom? Então, gente, vamos aguardar. Vou colocar ele no lugar escuro. Vou colocar ele no lugar que eu costumo deixar, que é um lugarzinho quente. E vou aguardar quatro, cinco dias. Tá certo? Eu não sei explicar direito porque eu não sou profissional. Eu sou armangueira, ou seja, eu faço as coisas, aprendo assim e vou fazendo. Não sou profissional da área, não sou estudiosa da área, que isso fique bem claro. Não sou expert em vinhos. Mas a gente aprende, dona de casa, quando quer, aprende a fazer as coisas com a sua família, né? É o meu caso. Bye, bye. Deixem nos seus comentários o que vocês acham. Tentem fazer. Quem sabe? Faz hoje. Tem caju? Tem manga? É o mesmo processo. Faz e me conta aí se deu certo. Uma hora eu aprendo a gravar um vídeo bem detalhado pra vocês entenderem como é que eu faço o processo do vinho. Tá certo? Mas já por isso já dá pra ter uma ideia. Gratidão a todos vocês pela companhia. Gratidão aí pelo apoio, pelos conselhos, pelas dicas. Fico muito feliz com a ajuda de todos vocês. Ok? Grande beijo. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.